Olá, boa noite, sexta-feira, uma noite maravilhosa, você e eu aqui mais uma vez, na força hoje, na proteção de Maria Padilha, poderosíssima, bomba gira de linha de frente, maravilhosa, trazendo a sedução, a magia, Maria Padilha gosta do moleque, Maria Padilha foi cigana, cigana espanhola, poderosa, cheia de seduções, salve Maria Padilha, salve Laroyer, moça bonita, hoje nós vamos dedicar a nossa UIP da noite, ela, Maria Padilha, trazendo uma linda mensagem para você, tá? Maria Padilha vem falando de amor, vem falando de conquistar, seduzir, vem comigo, bora lá, olha só, opa, caiu, eu quero começar a minha noite agradecendo a Rosana lá de Santa Catarina, a gente olha, olha a cartinha maravilhosa que ela mandou para mim, ai meu Deus, querida Cristal, estou lhe enviando uma pequena lembrança e espero que você goste, pois já notei que você gosta muito de echarpes, gosto de suas mensagens que são gratificantes e sempre dando novo ânimo de vida, coisas boas de visão e de vida nova, Deus rebençoe você e a sua família também, você é uma pessoa tão carismática e eu mesmo, obrigado, e ao mesmo tempo, parece que lhe conheço há muito tempo e as coisas que você nos diz, abre o dia com boas vibrações e nos orienta em nosso viver, sempre ouvir você e parece que você está diante de mim, com as coisas que você me revela, você é uma cigana, anota 10, sempre nos alegrando com o seu jeito descontraído, esse é meu desejo, que todo mundo fique bem, né? E fazendo-nos refletir e sentir que a vida é mesmo bela e que devemos insistir mesmo perante as dificuldades. Agradeço você pelas suas orações, quanta meu filho teve o acidente e hoje, graças a Deus, está muito bem. Desejo a você a felicidade e alegria de um grande beijo da Rosana Ruiz. O Paraná não é de Santa Catarina, não, é Paraná, Jundai, Jundai é do Sul, Jundai é do Sul, né? Eu, pelo prefiro que o telefone olhei rápido e pensei que fosse Santa Catarina, mas é Paraná, meu Paraná, meu Deus do céu. Olha que delícia, eu lembro do acidente do filho dessa senhora e eu fiz muitas orações, eu realmente assim, né? Dediquei vários momentos, fico muito feliz que tudo tenha dado certo e olha que presente maravilhoso. Ela mandou duas sharps, essa aqui com a cara do outono, né? Olha que coisa mais linda, eu acho que essa aqui é pintada a mão, aqueles trabalhos maravilhosos, né? Olha que coisa mais linda. Gente, eu amo sharps, realmente, outono que me aguarde. Agora nós estamos no auge do verão, hoje com uma temperatura aí de 7 a 11 graus oscilando, né? Mas é verão, é verão. E esse aqui com cara de inverno, olha que coisa mais linda, essa é sharps. Inverno que mais temos aqui, né? Gente, aí eu já me imagino aqui no inverno assim. Ah, que coisa linda, que coisa mais gostosa. Nossa, eu amo sharps, eu amo sharps. Então, me aguarde aí. Outono, inverno, estarei usando essas lindas sharps. Dá vontade de enxajar, porque tá frio mesmo, né? Mas eu amei, amei, amei. Obrigada. Ah, vieram duas joinhas. Ah, tá na caixinha de joias, eu guardei na caixinha de joias. Vieram duas joinhas, coisa mais linda também. Qualquer dia eu vou estar usando aqui e vou dizer qual é a Rosana que me mandou. Hoje nós teremos uma noite especial com a Maria Padilha. Eu dedico também pra você, Rosana, e pra todos os consulentes aqui do canal. Também quero dedicar a minha noite, com todo o carinho do mundo, para os meus colegas, né? Youtubers. A Maggie na Cozinha com a Maggie. A Cris com K, de Energia Céu. Cris, obrigada por existir na minha vida. Muito obrigada, minha querida. A Cris do Café com Ciganos, né? Pela parceria, pelo lindo trabalho. Obrigada, Cris. Eu te amo. E também ao Frank Menezes, meu grande parceiro de todas as jornadas. Essa semana teve uma noite aí que a gente... Não, não foi a noite. Foi a tarde. Quer dizer, no Brasil era cedo, bem cedo, né? A gente fez uma aplicação de Energia Céu, que eu fiz à minha maneira. Cada terapeuta tem o seu jeito de trabalhar. E a Cristal sempre tem o jeito dela. É claro que é tudo romântico, apaixonado, enfim, né? Foi um trabalho lindo. E eu gostaria que você fosse lá no canal do Frank Vice. Foi ontem, sexta... Quarta-feira. Quarta-feira. Eu tô achando que é sábado, porque eu tô aqui na casa... Né? Na minha casa. Eu nunca venho quintas e sextas aqui. Essa semana aqui eu tinha umas coisas pra resolver, eu vim aqui. Mas senão eu não fico aqui durante a semana. E aí... Eu... Eu fiz com o Frank ontem. Quarta-feira, um lindo trabalho de Energia Céu. Vale a pena você conhecer. Vá no canal do Frank, procure esse vídeo e diz lá o que você achou da minha aplicação da Energia Céu. Eu sempre abro todos os meus trabalhos na Força da Energia Céu. Mas esse trabalho eu não faço. Teve um vídeo, eu acho, que eu fiz aqui, que eu acho que alguém andou necessitando da minha energia e eu fiz uma aplicação total durante uma tiragem. Do nada. Me veio, fiz e depois eu... Hã? Por que que eu fiz uma aplicação durante a tiragem? Mas fiz. Vai ver que tem a gente precisando. Tenho certeza que sim. Eu vou gravar um vídeo só, só de Energia Céu. Alinhamento do Chakra e Energia Céu, que eu tô prometendo faz tempo. Um vídeo curto, né? Tipo 10 minutos só, rápido. A energização, o alinhamento dos chakras, que vai ser muito bom pra trazer o nosso equilíbrio, manter a nossa saúde física e mental aí em dia também. Espiritual, é claro, né? Mas eu vou fazer uma pequena prece da noite. Ah, eu vinha falando do Frank, queria falar também da Rá, da Conexão Luz, a BV Guedes, né? Dois amores, duas pessoas maravilhosas, a Rá, Rá da Conexão Luz. Eu sempre tenho comigo a água fluidificada. Acabou, meu marido já levou o copo pra baixo, agora que sou com o meu chá. Mas normalmente eu tenho na minha mesa um copo de água fluidificada pela Rá, né? E a música da BV Guedes, que eu ouço o tempo todo e o tempo todo e o amo. Obrigada. Também quero deixar um grande beijo pra Dani do canal Receitas de Amor. Todos eles eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. E conto com você. Do Frank Menezes, da Cris, do Aralho Cigano e da Meg também. No final do meu vídeo, vocês veem a imagem dos canais deles, né? Mas os demais, o link está aqui e embaixo. Se você entrar no meu vídeo, você vai ver aí canais parceiros. Lá estão todos eles, ok? Eu te amo. Vou baixar a câmera. Querido consulente, te desejo uma noite cheia de aprendizados com Maria Padilha, ok? Vamos lá, beijo pra todos. Eu amo vocês. Vamos à nossa pequena prece e vamos aí à tiragem de Maria Padilha. Senhor, me ajude em minhas fraquezas, fortalecendo o meu coração para as lutas da vida. Que eu tenha paciência para esperar o teu tempo para todas as coisas. Que todos os dias o Senhor renove a minha fé e confiança em ti. Que a tua vontade se cumpra em minha vida hoje e sempre. Amém. Gratidão, Senhor, por tudo, exatamente tudo na minha vida. Senhor, abençoai-nos e livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu vou fazer três decks. Deixa eu escolher três pedras aqui. Deixa eu escolher três pedras aqui. Seguindo o Pablo, não. Esse aqui também não. Essa dela. Peguei essa pedra que é dos chakras. Tem todas as cores, os sete chakras. São sete lâminas de pedras coladas. Que eu ganhei de uma pessoa muito querida, muito especial. Essa pedra eu também ganhei da Marineide, Marineide Neves em Amsterdã, que está aqui. Assiste todos os meus vídeos de proteção. É de tomacada lá. Tudo que me desejas volta em dúvida para ti. E vou pegar essa selanita aqui, que é para purificar a energia aqui da mesa. Ai, Jesus amado, como está difícil tirá-la daqui. Não, não consigo tirar. Ela está tão presa. Essa pedra é a selanita. É a pedra de purificação das energias na mesa, tá? Essa pedra é muito bonita. É um formato maravilhoso. É uma pedra incrível, tá? Então, eu tenho aqui duas pedras de proteção, limpeza. E tenho essa dos chakras. Ou seja, a mesa super protegida. Aqui não dá para pôr assim, porque ela é redonda embaixo, né? Mas dá para ver essa pedra linda e maravilhosa. Essa pedra purifica as energias. É muito importante para quem trabalha com público, por exemplo, no escritório ou alguma coisa, você ter uma pedra dessas para sempre manter a tua energia limpa. Ou então, até se você recebe muitas pessoas em sua casa, na sala de visita com uma peça decorativa. Tenho lá em Spike Nice, na casa do meu filho, eu tenho uma torre. É uma torre grande assim, a maior, a mais alta. E ela realmente, aquela você pode pôr de pé, é uma torre de selanita. Ela tem vários formatos. É uma pedra relativamente comum, né? Barata, enfim. Mas é muito importante tê-la nos ambientes onde circulam pessoas perto da gente. Porque ela tira toda a energia, ela absorve toda a energia ruim, tá? Vamos lá. Para você que escolheu o deck 1, 2 ou 3, escolha o deck que você quiser. Eu vou trazer Maria Padilha. Vou pegar também, junto com Maria Padilha, vou pegar a mensagem do cigano Vladimir. Vou pegar a mensagem final dos Oráculos do Amor. E vou também trazer aqui uma mensagem de coração e alma da pessoa que vocês gostam. Ou então, da verdadeira alma gêmea de vocês. Alguém que queira mandar uma mensagem de coração, alma e coração, né? Coração e alma, heart and zeal, coração e alma, ok? Vamos lá. Eu vou pedir a Deus que me proteja, que da minha boca saia a verdade, nada além da verdade. A Maria Padilha que nos mostre o caminho da jornada. E bora lá. Gratidão, meu povo cigano. Eu vou separar o deck 2 e 3 e vamos começar com essa linda pedra do Toma Cá. Toma Cá, da cá, toma lá. É isso, né? O que você me deseja, ela retribui dobrado. Sempre aqui presente nos meus trabalhos. Opa, ui, não pode cair. Maria Padilha, o que você tem que contar para nossos amigos queridos aqui sobre o amor? Fala para nós, Maria Padilha. Mudanças, viagens a caminho, mudanças, transformações, algo mudando aí. Eu vejo você, muita gente aqui fazendo uma viagem de longe ou recebendo alguém que vem de longe, tá? Eu vejo um encontro espiritual, talvez de muito longe, alguém onde você tem um contato. Ou então, uma mudança, vocês vêm sendo aí uma dificuldade com relação ao amor, tá? Eu vejo a sorte virando, a sorte chegando para você. Aqui a capa, mas mostra o cigano. A chegada do cigano, a chegada de um grande amor, trazendo prosperidade na sua... Gente, olha, olha. Se completam, cigano e cigana que se completam, um amor daqueles fantásticos explodindo nossos corações de emoção. Eu vejo novidades na vida de vocês. Eu vejo desejo de formação de família aqui. Eu vejo uma aliança. E uma casa. Uau. Pode estar preparado, mas tem muita gente aqui que vai mudar de casa. Vai ter mudança de casa. Vai ter formação de família. Olha, o cigano, a cigana, a criança, a aliança e a casa. Gente, não tem como não. Eu vejo conexão espiritual. Eu vejo para você que vem passando, enfrentando dificuldades, querendo mudanças na tua vida. Está na tua porta uma grande mudança. Eis a grande novidade de Maria Padilha, tá? Eu até vou pegar aqui de início uma energia aqui de vocês, tá? Eu esqueci de pegar energia. Vamos lá com a energia. Energia pessoal de vocês. Pegliding, proteção, força, amor, reconhecimento, direcionamento. Essa energia para vocês. E olha o que acontece. Maria Padilha dizendo que vem para muitos aqui mudança de casa. Alguns até que vão para mais longe. Outros significa que vocês estarão vencendo barreiras. Mas o grande desejo se realizando com o relacionamento com o teu cigano, com a tua cigana do amor. Peça ajuda a Maria Padilha e ela poderá lhe ajudar nessa situação. Você é merecedor de uma grande felicidade. Bora lá? Gente, esse cigano vem tão forte que é o mesmo, né? É do Maria Padilha, mas olha. E olha. Vamos ver o que o Vladimir quer complementar aqui. Sim, vem mudanças, vem novidades com relação ao teu amor. Ah, eu disse que vem novidades e eu falei que vem mudanças. Sim, vem mudanças e eu disse que vem a novidades e vem a carta das grandes novidades aqui. Eu vejo colheita daquilo que você tanto quer e fim das saudades e da tristeza. Resolução de todos os problemas. Eu vejo formação de família, desejo de formação de família. Eu vejo grandes novidades. Talvez até um novo amor. Uma cigana que se repete. Eu vejo a conexão aqui muito forte. Tua com alguém de quem? Olha, 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 olha a mudança de casa aqui de novo se repetindo. E é algo que vem através da espiritualidade. Espiritualidade. Você pode ter certeza absoluta. Então, aqui, muita gente estará mudando de casa. Você já está nessa conexão, nessa energia de mudança. Olha, duas vezes. Você já está aí no ar a grande mudança sendo anunciada para você, tá? Então, o teu grande desejo será completo e dobrada, tá? Meus parabéns para você que escolheu o deck número 1. Maria Padilha vem dizendo aproveite, vá, seja feliz, abra-se essas mudanças que estão chegando. Eu vejo os teus caminhos largamente abertos. Você pronta para promover mudanças. Talvez seja até para mudar para o outro lado da rua, né? Mas não você sabe. Mas tem aqui mudança de casa e tem gente querendo formar a família com você, tá? Tem sim. Preste atenção. Aqui tem muito amor em jogo. Tem o grande desejo. Tem gente que vai casar, vai... Sabe? Formação de família nem sempre é ter filhos. É juntar você, a tua família, a família dela ou dele. Ou então, começar do zero e ter os próprios filhos, sim. Mas aqui tem, sem sombra de dúvida, mudanças, né? Favoráveis. Gente mudando de casa, de endereço. Ou então, uma simples caminhada nova ao lado do teu amor. Mas tem mudança para você aqui, ok? Vamos ver aqui o que esse teu amor quer lhe dizer nesse momento do fundo da alma, do fundo do coração para você. Vou pegar uma carta de e-mail. Vamos ver o que acontece. Ai, que carta linda. Olha que linda. É uma... Esqueci o nome. Uma mandala, uma mandala, uma mandala. Vamos lá. Você é uma verdadeira obra de arte. Você é... Você está num caminho de bênçãos e eternidade de conhecimentos e vidas. Você está num campo energético onde não tem fim e não tem começo. Onde tudo segue em paz. Onde os encontros são eternos. Você é uma ilha que flutua. Você flutua na certeza. Em groto e cósmico. Você está literalmente chegando num grande mar de amor. Sonhe e vive. Sonhe e viva. Permita-me estar com você. Olha só. O teu grande amor te dizendo isso. Sonha e vive. Permita-me estar com você. Você está num grande mar cósmico de amor. num mar onde você é uma ilha de conhecimento, de felicidade e de alegria. Você é uma obra de arte. Você está sendo... Você é uma bênção e eternamente feliz. Você é uma energia multidimensional de felicidade. Gente... Estar com você não tem início, nem meio, nem fim. É estar eternamente. Que coisa mais rica, mais linda do mundo. Gratidão ao Vladimir. Gratidão. A Maria Regina. Vamos pegar a mensagem final que a gente falou. Eu peguei? Peguei? Será? Se não peguei, vou pegar mais uma. Eu não presto muita atenção na tiragem. Vou falando o que as cartas me falam e depois já não sei. Se não peguei, vou pegar. Se peguei... Olha só. Este, com certeza, pode ser o seu verdadeiro amor. O parceiro ou a parceira que você procurou a vida inteira, você já encontrou. Por isso que essa pessoa te diz todas essas coisas lindas. Estar com você é uma bênção. Te fala que te ama. Olha a formação, o desejo de estar contigo. Ob-tchá, gratidão, queridíssima Maria Padilha, por essa linda tiragem. Está todo mundo sendo abençoado aqui. E eu acho que tem muito a ver com as nossas orações. Eu creio. Deque número dois. Para você que escolheu a pedra dos chakras, né? Os sete chakras principais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? O chakra. Primeiro chakra, o segundo chakra, o terceiro, o quarto, o quinto da garganta, o sexto do terceiro olho e o sétimo que é o cronário. Os sete chakras aqui para você. Vamos ver qual é a tua energia. Maria Padilha está tão agitada aqui na mesa que eu estou me sentindo meio perdida de vez em quando. Gente, que forte. Laroiê, Maria Padilha, salve moça bonita. Olha, caiu duas, vou pegar as duas. Você está na energia um tanto, onde você está, você está numa energia tão boa que até o teu dinheiro, o teu lado financeiro começa a fluir de forma inacreditável. Você atrai o poder, o dinheiro, a justiça. Tudo que tem de bom, você está atraindo pelo teu magnetismo do momento. Você está num momento de motivação, você está num momento de movimentação, de energia, de dança, de alegria. Você está num momento excelente da tua vida. Você está num momento de equilíbrio. O que Maria Padilha quer dizer para você que escolheu a pedra dos chakras? O dinheiro, como a sorte está do seu lado, você está atraindo simplesmente. É o teu amor que te faz assim. Aqui é Maria Padilha, o cigano. O teu amor que te deixa assim. Gente, eu embaralhei, embaralhei e lá vem os dois. É um amor tão bonito, tão profundo, tão completo, que vem abençoado de muita sorte. Olha aqui, está mostrando exatamente a formação da família. Olha aqui, o aprendizado da vida, o valor que a vida tem. Os peixes. Entre vocês existe a força da carta 34, a que traz a cura, que traz a prosperidade financeira, que traz a evolução espiritual e a profundidade dos sentimentos da alma. Traz a felicidade, o encanto. Se você está sem falar do seu amor, tem notícia urgente. Ai, que saudades de você, meu bem. Como eu te desejo, como me faz falta. Essa pessoa vem movida pelas saudades. Sim, movida pelas saudades. Se você se perguntou se ela ou ele te ama, a resposta é absolutamente sim. Vejo vocês dois felizes. Não sei porque ela quer que eu pegue mais um baralho, eu vou pegar. A energia entre vocês é algo fantástico. Eu não irei pegar essa carta, mas ela me pediu mais uma carta. Vamos lá. Agora, o baralho do Vladimir. O que o Vladimir... Gente, vocês estão sendo abençoados aqui. Ó, a bênção da família, como no deck 1. Só que depois vem o grande aprendizado. Talvez essa tristeza aqui faz parte, essa saudade. É um aprendizado na vida de vocês. Mas eu vejo as bênçãos da carta 34. Bem que o Vladimir podia jogar a carta da cobra pra nós, pra ver se tem energia Kundalini aqui, né? Os caminhos, olha, os caminhos, muita felicidade. Gente, olha o amor que tem aqui, a carta da árvore, né? Ah, eu disse que via a carta da cobra, energia Kundalini. Gente, estou feliz demais por vocês, tá? Olha, estou feliz demais. Olha a felicidade aqui. Oh, coisa mais linda. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais linda essa tiragem. Eu vibro com vocês. Olha a conexão que tem entre esse cigano e essa cigana. O desejo da formação de uma vida em comum. Essa pessoa, quando veio pra tua vida, veio literalmente pra ficar. Se não chegou, vai chegar. Está próximo. Existem. Claro que vocês estão passando por momentos difíceis. Mas todos serão superados. O encontro de vocês é em breve, porque a saudade é muito. Ela ou ele já não consegue, já não suporta mais a distância. Será um momento de vitória, de vencer. Nossa, vai ser um momento, assim, de alívio muito grande. E, mais uma vez, a carta da cobra. Não, dos peixes. Energia Kundalini, sim, cristal. Aqui tudo é muito perfeito. Por isso, essa prosperidade, essa força, essa, de repente, o dinheiro que começa a fluir na vida da pessoa. Que coisa mais linda, essa energia, esse movimento da vida. Nada mais pode ficar parado. Vocês muito unidos. Eu vou ver aqui o que essa pessoa te diz. Do fundo da alma, do fundo do coração dela. O que ela quer lhe dizer. Caiu essa aqui, então vou pegar essa aqui. Aqui tem uma grande mudança. Tem luz no seu caminho. Uma grande luz irá curar todas as dores do seu coração. Você está num momento de grandes mudanças e transformações. Você precisa persistir. Não pare agora. Você tem força. Você terá coragem e paciência o suficiente. Você está sendo apoiada por um mar de amor. É isso que essa pessoa quer te dizer. Essa pessoa que você trouxe à mesa, ela te apoia com um mar de amor. Ela não deixa você desistir de algo que você quer fazer, mudar. Porque você está num ponto de mudança e transformação muito importante da tua vida. E essa pessoa quer te dizer que ela está aqui pronta para te ajudar. Porque entre vocês o amor é maravilhoso. Existe a luz e a força. Nossa, cara. Quando aparece energia Kundalini, tudo se abre. É como abrir. Olha. Tem mais força do que o presidente da república chegar dizendo. Eu sou presidente. As portas se abrem. Não. Aqui, com relação ao amor. Quando é energia Kundalini, cara. Qualquer obstáculo é formiguinha perante um elefante. Nada. Entendeu? Tenha certeza disso. Vamos ver a mensagem final. Os anjos do amor. Que tiragem abundante. Quanta completude. Quanto movimento. Quanta certeza. Aqui exige-se disciplina. Motivação. E essa pessoa que você ama vai estar pronto para te oferecer tudo isso. Compartilhe a sua energia com outro ou com outra pessoa. Com essa pessoa. Paquerar. Momento de paquera. De observar. Momento quase que de caça. Momento raposa. Observe a situação. Fique atento. As grandes conquistas que a vida vem lhe oferecer. Tá? Optchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número três. Gratidão, Maria Padilha. Vamos ver aqui a pedra do karma. E vamos aqui. Para você que escolheu a silenita. A pedra da limpeza do ambiente onde você se encontra, tá? Essa pedra é maravilhosa. Você pode ver que ela muda de tom. Né? Ela é muito linda. Muito linda. E tem um poder incrível. Para você. A tua energia pessoal. Opa. Virou uma aqui. Opa. É necessário que você equilibre um pouco a sua saúde. Procure viver um pouco mais em equilíbrio. Procure se entregar mais. Né? Procure se curar de algo que te machucou e que acabou afetando. Talvez você tenha te deixado arrastar. Até em alguns casos eu vejo problemas com pessoas que se sentem não muito satisfeitas com o corpo físico. Outros que estão realmente depressivos ou não estão. Você precisa da cura física e espiritual. Então, entregue todos os seus problemas ao universo. E você... Eu te recomendo muito que você faça aí o tratamento com a energia CELC. Vá até o canal da Cris com o K. A descrição tá aqui, né? Eu também faço energia CELC. Sou terapeuta. Mas lá no canal da Cris você vai encontrar vídeos excelentes falando pra você da cura através da energia CELC. Tá? Tá? Vamos ver o que que Maria Padilha quer dizer pra você. Você não precisa se sentir doente. Maria Padilha também cuidará de você. Maria Padilha não é só paixão, não é só amor. Maria Padilha é tudo. Aliás, é através do amor que ela traz a cura, né? Você está passando por algumas dificuldades, mas todas as dificuldades são vencíveis. Os peixes, você vencerá através do amor, minha querida. Vem aí um grande amor. Essa energia já se aproxima de você. Procure realmente se permitir a cura através do amor. A carta 34 fala da cura da saúde física, mental. Ai, desculpa. Nossa Senhora. Eu tenho um probleminha no coração que acaba gerando sangue pro pulmão. E às vezes é forte que vem essa tocha. Cheguei a sentir o gosto. É uma coisa... Mas ok. Passou. Você será curada através dessa força. Se você passa por algum desses problemas, sabe que essa pessoa que chega ou já está aí na tua energia, ela vem pra te curar física, espiritualmente... e emocionalmente. Você está sendo abençoado pela carta 34. Maria Padilha diz que ter um novo amor na sua vida, você é merecedor ou merecedora de um grande amor. E é esse amor que será a cura pra você. Exatamente. A própria Maria Padilha vem dizendo que o amor virá em forma de cura. Toda tua dor, toda tua tristeza ficarão de lado. A espiritualidade já cuida de tudo. A espiritualidade coloca nos seus caminhos um grande amor. A sua casa interna, a sua vida pessoal, entregue com fé. Olhe pra dentro de você. Todas as curas estarão lá. É um momento de orar, de curar, de acreditar. É um momento de pensar em você. Maria Padilha realmente mostra aqui uma certa preocupação com pessoas que andaram passando por algumas dificuldades físicas, mentais ou espirituais. Mas, ao mesmo tempo, o universo te traz um grande amor que será a cura e a solução para os seus grandes problemas. O universo lhe pede que você ore e o universo ouvirá a sua oração. Deus atenderá o seu pedido de socorro. Não desacredite jamais. Vamos ver o que Vladimir quer colocar aqui. Olha que Maria Padilha vem aqui na linha de e-mail. 4444, ela aqui. Falando da cura que você necessita estar a caminho. Você já é uma pessoa vitoriosa. Você já está vencendo todos os obstáculos. Os teus caminhos, a partir de agora, serão de encontros, de felicidade, de alegria. Basta você tomar uma decisão. Você precisa optar por você. O que é melhor para você? A sorte está lhe sendo oferecida. O amor, ele é profundo. Olha só. Aqui eu vejo que muita gente que está vendo esse deck se sente triste. Você se sente não confortável onde está. E para essa pessoa, é dizer, chegando para você, você está tendo a chave. Decida que caminho você quer seguir, porque lá estará a cura. Sim, o sol mostra que está sendo, vem dizendo, que está sendo mostrado para você a grande possibilidade da mudança. Olha, os peixes se repetem. O sucesso está sendo ofertado a você. Basta você aceitar. Alegria também está nos seus caminhos. Vá lá, colha o que é seu por direito. A lua. O chicote e a lua falam. Faça orações. Creia. Cocrie. Tem tanta oração aqui no canal que ensina você a cocriar a tua própria realidade. O teu próprio desejo sendo cumprido. Nós aqui no canal sempre estamos ensinando como conquistar a nossa felicidade. É acreditando. É momento nenhum da vida deixando o lado negativo falar mais alto. Apenas acredite e cocrie. Eu tenho dado tantas dicas nos vídeos aí. Vale a pena você assistir. Vamos ver aqui o que essa pessoa que já está aí na tua energia, que já está para ou se identificar ou já se identificou, o que ela quer dizer para você do fundo da alma e do fundo do coração dela. Ah, essa carta já saiu, mas tudo bem. Tem ajuda a caminho. Você será ajudado. Você passará por alto e baixo, tá? Um grande sol, uma grande luz está no seu caminho. Há mudanças muito favoráveis, mas você tem o poder, a força e é necessário que você tenha paciência para alcançar aquilo que você quer. Você estará sendo apoiado por mim num enorme mar de felicidade e de amor. Você não ficará sozinho. Tenha certeza. O teu amor estará te apoiando, ok? Olha a luz forte dessa carta. Olha a luz que surge no meio da escuridão. Está a caminho, uma grande transformação. Um mar de felicidade e de amor está esperando por você. Vem até mim. Op-tchá, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Mensagem final. Nossa, por que será que Maria Padilha está tão agitada aqui na mesa? As mensagens foram fortes, vou ter que rever o vídeo depois. Mas, pelo jeito, foram muito fortes. O esperar vale o sacrifício. Benços divina, em tempo divino, estão trabalhando na sua história de amor. O teu amor está a caminho. Gente, as bênçãos divinas, a tua ajuda cósmica está a caminho. O teu amor verdadeiro já está esperando por você. Op-tchá, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Te vejo amanhã de manhã naquele vídeo especial. Quais os verdadeiros sentimentos do ser de luz hoje com relação a nós? Eu te vejo.